Importante Peraí, tô guardando as coisas aqui Tem que marcar aqui no mapa Onde a gente tá aqui é a entrada Deixa eu botar aqui Hasta la vista, baby! Peraí, eu tô guardando... Ah, eu tô, é... Vou pegar uns 10 sidras aqui, tá bom Pedras, dá pra pegar assim, tá bom? Dá, dá, dá Pega e vai, pega e vai Não peguei não, peguei não Tem radiação, não sabia se tinha radiação Me espere, me espere, me espere Peraí Eu tava guardando as coisas aqui Eita, eu voltei sem querer Peraí Peraí, peraí Peraí, eu voltei sem querer Peraí, eu voltei sem querer Peraí Tinha que ser Tinha que ser Tinha que ser o c*** mesmo Ih, mas a radiação da ponte pra caralho aqui Leva sempre um filtro, viu? Filtro aí Peraí que eu voltei Eu fiz a... Fiz a cagada de voltar, velho Peraí 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 O respawn aqui é aleatório Você não respawn no lugar A gente tem que seguir... Alguém vai puxar o bonde aí Aí, voltei A gente vai amassar ele aqui Morri de novo Se me matar O bagulho vai ficar doido Pegar o teste dos pessoal aqui que morre O que que foi? Tu viu não ter de aranha nenhuma aqui Ah, sim Tem uma aqui Tem uma aqui Pô, mas aí dá pra... Ó, já não dá pra ver de novo Cada um vai jogando e vai seguindo o cara que tá jogando Morreu Ih, morri Só não morri porque eu sou tanque Olha minha vida Deixa eu dar um kit médico aqui Mano, só não morri porque eu sou tanque Só isso Morri de novo Só morreu porque não ficou vivo É isso aí É, esse lugar aqui é cavernudo Mano Anda abaixado vocês Tem um corpo aqui ó Eu tô andando em baixada aqui porque não tá acontecendo nada não Tem um corpo Tem um, eu tô olhando Pra cá não tem nada não Ah Ah Siga, tem um gás aqui que ele fica passando Pode ser esse também Tô seguindo aqui, tô indo só pelas beiradas aqui, olha Porra não, ele vai me matar de novo, né Eu não consegui esconder aqui Tô seguindo aqui Achei um cristal médio de NDP, pode pegar? Morri Morri do nada É, agora esses cristal aí vão ser útil pra fazer a munição eu acho Coisa assim Droga, eu não consigo passar aqui que tem uma Droga, eu não consigo passar aqui que tem uma Uma merda de uma Ah, morri Que merda Dropeu o NPD cristal Porra, esse lugar é muito, muito raro não Morri de novo Morri em cima da anomalia Cai em cima da anomalia Vai embora Muito, muito, muito aleatório, muito, muito escuro Se liga, anda abaixado Eu andei abaixado e nunca morri até agora Só morri pra anomalia que ela veio me bater de frente Pô Tu morreu aqui, ô tio Eu morri aqui em algum lugar Aí ó, morri bem aqui ó Não, cadê mãe? Eu tinha morrido bem aqui Uhum Uhum Andei abaixado pra ver se eu posso estar certo Porque se andar abaixado não dá nada Eu tô tentando passar pelos cantinhos, cara Anda abaixado Anda abaixado, anda abaixado Anda abaixado Eu tô bolado que eu não tô vendo nenhum item aqui, nada de útil Eu... eu morri lá do outro lado, hein Aí Aí Ah, morri Pega aí a minha escolha Achei uma saída aqui, eu acho Luz verde Ah, que porra de safe zone essa que eu entro e morro? É que eu quero pegar meu dezessete lá, mas já perdi ele Fica aí Tu não viu isso aí não? Ah, essa luz branca aqui não dá pra sair não? Uhum E ela vai dar pra um segundo Essa luz branca dá onde? Vai dar uma coisa É... Não dá pra eu sair daqui Ah, não dá pra eu sair daqui Ah, não dá pra eu sair daqui Vou pegar logo a missão do Ismole e Pdstone Que eu já consumo ela logo, hein Ih, são 50 pedras aqui, porra, não pensei que... Que ridículo, cara A gente tem que mexer nisso urgente, cara Se eu passar ali eu morro para a T Ih, fala, já era O que? Vai morrer Por que? Passa pela T Agora que eu vi Morri Nossa, cara, que porra de lugar é esse? Eu acho que é a teia mesmo, hein? É, tem, mas tem que ter algum jeito de ver ela, acho que é Trocou um de vida, velho Mas eu estou devagar, cara, estou devagarzinho, né? Perdi tudo no inventário O importante é que eu não perdi tudo que eu guardei lá, né? Claro Morri Ah, morri Morri, morri Morri, morri, morri Já juntei o barulho da anomalia Tentando Morri Perdi 282 nudes Aqui, Carlos Aqui, Carlos Aqui, Carlos Aqui, Carlos Morreu Morri o caralho Ah Peguei, eu deixo, eu estou com o NPD aí Mal Onde é que eu parei? O negócio anda nos cantos também, cara Ainda bem que não tem, tipo, nada de... Ah, não, vou morrer de novo Pô, uma pedrinha NPD no meio da teia ali Não, vou nem ter, tá lá Tem que juntar 50 Tem que juntar pedra aqui assim também, sério? Tem uma teia aqui, ó Joga, joga nut nela Se jogar nut na teia, ela... Perde o efeito? Ah, boa, boa Ah, não Tô correndo da anomalia, peraí Peraí, peraí Se esconde, ela tá vindo Volta, volta Ah, se colocando, se colocando aqui Peraí Ah, não tem um magic kit aí Tem um, tem algum magic kit aí? Tem um, dois só, cara Peraí Pega um, pega um aqui só pra tu ficar menos fodido aí Joga no chão, hein Ah, a gente vai ter que sair daqui Não, aqui passa direto, aqui é safe Mano, esse lugar aqui existe é por aqui mesmo, hein É lá, cara Deve ter uma sala cheia de recompensa aí, não é possível Onde é que é? Tentei aqui, ó Ih, morri Peraí Eu tô sentindo o barulho da minha, peraí Eu vou esperar aqui Tem uma sala... Ah, morri, tem um salão aqui, ô Cuidado aí que eu morri do nada Eu também morri Morri sem explicação nenhuma Agora eu tô merda Agora o único magic kit que eu tinha Ah, não tem mais umzinho aqui Pra onde? O que foi? Ah, não, pode pegar, porra Tem um aqui ainda Eu quero Quero um só Só pra usar Tem um AT aqui na frente, ó Eu tô sem note Peguei, ó Eu tenho note aqui, peraí E morreu Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Buraco, aí Me abraço, tio Agora vai, vindo Tem que andar jogando porca pra frente Porra, é essa família de anomalias? Aí, Caio, cabe esse aqui, tá ligado, né? Aí, cabe Tem que andar, hein? Tem ainda Tem, tem Tem Morreu Rapaz Foi daqui que eu vim, porra É Porraí Eu morri aqui do lado Tem um salão aí do lado, cara Vai indo, tio, vai indo Ae moleque! Morri! Peguei, mas aqui é meio doido o negócio. Que útil! Iê boy! Ah, vão andar fudidos mesmo, pouca vida, porque uma porrada morre mesmo. Cara, é por aqui que tem a sala, aí ó, é na frente. Boa, a chama, a chama. Não, não, não sei se é aqui não, cara. Não, eu achei. Bora, bora. Tá no inferno da praça com a preta. A gente chegou no... Opa, alguém morreu. Ah, tá. Saída, né? Então não é pra cá, não. Vem pra cá. Ah, a gente pegou um spawn, pelo menos, aqui. Já tem aqui, ó. Pronto. Droga. A gente achou que tinha chegado em algum lugar, aí. Não, mas é por aqui, pertinho aqui. É que eu morri, eu perdi a marcação. Acho que é pra cá, ó. Não, não é que não, não é que não. Droga. Será que não existe nenhum mapa do Maze na internet, não? Já procurar? Ai, pessoal, vou cair fora aqui no Discord, tem mais. Valeu. Tem um monte de T aqui. Eu acho que foi por aqui que eu morri. Não, não. Foi, né? Não, não. Não, não. Não, não. Caralho, de lugar, mano. Lugar. Lugar. Lugar cabo ou lugar? Peraí, peraí. Eu tô no spawn, tô aqui intoxicar. Não, não. Não tá andando com o radiato... anti-radiato. Anti-radi não. Anti-radi não, porque... a tibera mata. Então, acho que estou sentindo que a gente está perto. Ainda bem que não foi por ali. Ainda bem que não foi pela direita. Mano, olha esse lugar, parece que era uma caverna, sei lá. Ah, eu morri acho que foi pelo outro lado que eu morri. Deve ter uma gravitacional ali, olha. Vamos lá. Passa um corvo aqui, para cá, para cá. Essa é aquela que... Olha esse corvo, velho. Eu tinha chegado aqui... Eu cheguei aqui e morri. Pô, lugar horrível. Não tem nem o último. Deixa eu marcar aqui no mapa, peraí. Deixa eu marcar aqui no mapa. Já, já? Não, eu já estou perdido já, Tio. Não pergunta não com tudo. Eu vou marcar aqui. Só estou marcando aqui os pontos que a gente está passando. É, Tati, estou achando que eu perdi minha conta, eu tenho que começar lá no Europa 3 já. Ai, caralho, é esse. O que foi isso? Um fireage? É, ela queima. Tem uma coisa para cá, né? Tem uma coisa para cá, Tati? Tem uma coisa para cá aqui, hein. Tem uma coisa para cá aqui. Tem uma coisa para cá aqui, hein? Aqui é um trelo... Morreu! Vou pegar aqui também. Cadê ela? Morreu. A cada dois passos, bota ela. Quem deveria estar aqui, nós era o Eric aqui, ó. No Maze. Tentei aqui, hein. Cuidado. Deixa eu marcar aqui de novo, peraí. Tô marcando em todo lugar que nós tá passando. Essa teia, cara, depende do ângulo que você tá olhando. Se você olhar meio de lado, assim, ela aparece. Aqui tem um monte de nada aqui. Bora voltar. A saída tá marcada pra mim ali com o Stash, tá? De boa. Porra, nenhum aqui. Caralho. A gente vê um montão. Montão de nada aqui. Bora. Espera aí, de onde a gente veio? Dali. Tá, vou voltar pra aqui. Sem caminho, cara. Tá já passando, né? Claro que o Raio. Vou botar uma bolinha aqui. Bilbo sem saída. Tem um bico sem saída pra cá e pra outra ponta ali. Só marca ali, sem saída. Mais ou menos pra... Pra cá, sim. Acho que eu marquei errado. Pronto, eu tô saindo mais pra cá. Pronto. A gente vai conseguir chegar no lugar. Tu vai ver. A gente vai chegar. Tomara que tenha um skin, hein? Amor, se eu achar a sala, eu não vou nem sair da mais daqui. Eu fiz outro personagem. Vou deixar isso aqui só pra pegar artefato. Vai ficar eternamente aí na... Vai com a faísca aí, hein? Vai ficar na salinha só pegando. Botou aqui pra ficar buscando? Não, só pra fazer a missão do clã mesmo. O problema é que a gente não sabe nem se existe essa sala aí, né? Não, a gente tá aqui no... No Blight. Opa, tem um... Tem uma parada aqui, ó. O Caio achou um portal aqui, ó. Caio? Deixa eu marcar, peraí, deixa eu marcar. Peraí, marcar aqui. Local. Cadê um marca aí? Aqui, ó. Tem, é bem aqui, ó. Eu tô sem nudge. Eu tenho aqui, ó. Cadê? Bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Foi ou não? Sai, sai daí, cara. Sai daí, sai daí. Vai, vai. Aonde? Você aventei aqui, cara? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cara, tá ruim de acertar ela pra caralho. Aí, foi, foi. O corpo do Sinari aqui no chão. Poxa, é essa luz aqui? Olha aí. Tem outra bifurcação aqui. Cada um vai pra um lado, bora. Bota o spawn aqui. Cada um vai pra um lado. Morrei, 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 morrei. Aqui tem T, aqui tem T. Bota o spawn aqui, ô, Chosen. Bota o spawn bem aqui. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Nossa. Pegou, pegou. Deixa eu botar no chão, caralho. Deixa aí, vamos ver o que tem. Cadê? Tô achando que eu vou morrer aqui. Ó, tá muito escuro, cara. Alterna, alterna a lanterna. E vem alguém comigo aqui. Peraí. Ó. Tem, sei lá, cara. Aqui é uma aposta, né? Ó, tem uma... Mais bifurcação aqui, cara. Tô gostando desse lugar. Tem uma parada... Pra cá. Mano, aqui é... Tem um lugar que tá mais estimativo ainda. Caralho. Tá brilhando cabuloso ali. Olha. Pô, tá brilhando pra cabuloso ali. Bota o spawn aqui, bota o spawn aqui. Bota o spawn aqui. Bota o spawn, bota o spawn que tá meio esquisito aqui, hein. Botou, botou, Chosen. Bota o spawn aqui, Chosen. Chosen. Deixa eu marcar aqui, peraí. Peraí, Chosen. Sai pisando na água. Falei, porra. Porra é essa? Foi eu, foi eu. Peguei. Pegou o quê? Pegou o quê? Vai botar o spawn, não? Boa. Cara, aqui na real nem precisa de kit médico, cara. É só correr e morrer, mesmo. Vai botar o spawn, não? Beleza. Tem que, alguém sem ser o Chosen tem que ir na frente, então, cara. Fica pra trás aí, Chosen. Fica, tipo, no terceiro, entre dois. Aí, fica entre o... Aí. Boa. Ficando o meiozinho, fazer um sanduíche. Caramba, se me perguntar onde eu tô, não sei não, cara. Também. Tô perdido, não me segue, não. Tinha que ter um mapa desse lugar aqui, cara. Olha o corpo do spawn. Morre, morre. Bota o chão, bota o chão, bota o chão. Onde que tá o... 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 Ah, ela... Acaba quando passa? Aham. Artefato? Como é que você sabe? Na boa, se... Se eu tiver uma sala com um monte de artefato aqui, eu vou deixar o boneco aqui, não sai mais não Sem sacanagem, cara Porra Então tem raio lá na ponta, hein? Cuidado Vai vir Tá vindo Porra Ele fica andando em si, cara Morri, morri, morri Volta o negócio no chão Morri, morri Pegou? Morreu pra quê? Ele passou um negócio de fogo, pegou fogo Opa, choque Tá voltando Tem uma pedra aqui, ó Ele fica andando em círculo, né Ela vai lá e volta até um círculo Cuidado com as trilhas aí, hein Tem um bocado de trilha, viu? Morre de Deus, cara Cada um devia ter comprado o spawn e ficado com ele, é quando tinha... Não sei Vamos lá, vamos lá Ai, tá vindo, tá vindo Galera, isso aqui tá muito cabuloso O Eric falou que tem dois bonecos aqui Peraí Aonde? Iluminei Alumei 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 Peraí Peraí, porra, cadê vocês? Não vai se não, cara Tem uma... tem uma aqui no meio, viu? Cuidado aqui Ah, pode... Como é que eu passei por aqui? O Eric tá falando que tá na boa aqui, tá morrendo retinho Vendo mais morrer aqui Peraí Opa Tem uma sala diferente aqui, ó Um brilho brilhando Caraca Deixa eu marcar aqui outro lugar aqui Peraí a ver Acho que eu achei um artefato Acho que eu achei um artefato Achou boa, boa Pro barco Caralho, quase que eu vou de cara Sinal que tá começando a querer aparecer artefato, cara Tá em 68 Tá em 68 Tá bom, tá bom, tá tranquilão aqui Vambora, vambora Ih, rapaz, aqui é indicação que tem alguma coisa Corpo do Sainara aí, cuidado aí Pedra pra caramba, boa Tinha não, cara Tinha não, cara Era um... Era descendo Era descendo mais ainda Só não pergunto onde que era Não, acho que era pra cá Acho que era pra cá, ó Acho que era pra cá, ó Acho que tem pedra aqui, ó Acho que tem pedra aqui, ó Deixe sempre o Chosen por último Tá aparecendo mais pedras por aqui, ó Barulho, barulho... Sai, porra É, do outro lado Sem saída, sem saída Voltei Deixa eu marcar aqui, sem saída Marcar aqui, beco, sem saída Caralho, sismou com esse negócio aí Entrou muito aqui dentro Alguém lembra aí de onde que a gente veio? Não Será que foi? Tem uns pontos Tem uns pontos aqui Acho que daqui não foi não, hein Foi, mas veio daqui Subindo daqui Ó, a gente veio daqui A gente... Tá lá de dentro Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Fica por último, Chosen Fica por último Fica por último É o mais importante Simpatia 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 Ah, porra A porra Ó, o bagulho é alumei a cabulosa Agora pra lá ou pra cá? Esquerda ou direita, esquerda ou direita, esquerda ou direita Cuidado Cuidado aqui, ó Cuidado aqui, ó Cuidado aqui, ó Tentei Ó, tem teia pra esquerda Escolhe pra onde que a gente vai Bora descer Bora descer Tem uma... Tem uma teia esquisita aqui Não dá pra... Não, aqui... Tem que porra Isso aqui não Teia é isso? Não Vou pra mais uma teia fácil Vou dar um anel Vermelho Red ball, red ball Caraca, a gente tá explorando aqui, bicho A gente tem que achar alguma coisa que ir Achei... achei... achei um... Tem um... Tem um portal aqui, tem um ou dois E aí? Deixa eu marcar aqui Deixa eu marcar aqui Portal Portal enigmático Quem entrou primeiro Mais uma testata aqui, ó Pera aí, bora Não pega o portal não, bora Deixa eu ir lá Chosen, faz o seguinte Bota o negócio no chão aí Vamos tirar no farolim pra quem vai passar Cheguei, todo mundo é aqui Pera aí, pera aí Chega aqui, ó Já que eu tô aqui É É Não voltou lá atrás Aí, aleatão Acho que o artefato é eu, cara Vocês todos vão matar aí Marquei aqui, bora Portal aleatão Vou te pegar Vou morrer, morrer Sai, sai, sai Vou morrer Vou morrer, vou morrer Sua maquininha tá ativa, né? Vou morrer, vou morrer Cadê, cadê? Aqui, corre pra cá Vem rápido Peguei a blue ball Completei a missão Ah, nasceu aqui, pera Então esse portal aqui é sacanagem, né? É aleatório, né? Só de zoeira Pegou o artefato? Peguei, peguei Pode tirar Pode tirar Pode tirar Queria ser mais algum lugar aqui pra gente explorar Tem aqui, ó Bora dar uma olhada aqui nessa pedra aqui Opa, extinguei Falei, meu bom Caralho, esse lugar aqui Quero ver quando eu não for sair, hein? A gente já viu daqui Vamos entrar aqui nessa lança A gente veio daqui, não foi? É A gente veio daqui, né? Deixa eu botar aqui, a sala sem saída A gente veio daqui, né? É A gente veio daqui, né? Então bora, bora a gente pegar o portal Eu, 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 eu É aleatório, não É aleatório, não Vamos pegar o portal, não Vamos continuar na marra aqui, ó Foi por aqui que a gente veio? A gente foi, né? A ponte tá ali Vamos pegar macabra, velho Peraí, não foi na frente, não Vamos em direção, Caio Por aqui, ó Tem esse negócio aqui, não sei o que que é Caralho, tá bizarro esse jogo, cara Aqui, velho, acho que ninguém nunca entrou aqui, de Pavera Só no MC, Caio Só no MC, Caio Que piada Vamos saber o que é Oi, Sting, o cara perguntando pra você Tu vai enfrentar as armas pra ele? Empresta pro Eric, vai dar uma brincada Caraca, ainda bem que eu tô gravando isso aqui, né? Isso aí é recordação pra vida toda Não tá ganhando pra você Seguindo o Caio ou o QQ Que nome não vem ainda não, né? Vamos botar mais uma marcação assim pra saber pra onde voar Eu tava pensando em ir marcando tudo que a gente passar, vamos fazer tipo um mapa Teia aqui, teia aqui, tem teia bem aqui Na frente Tá, deixa eu pegar ela Boa O Sting devia estar aqui com nós, dois GL ia ser bom aqui A gente devia dar aqui, não foi? Foi Se o Sting tivesse aqui, ia ser uma choradeira do caralho Olha aí Sting, vai deixar os caralho Caralho, o Sting chorar é um sacanagem Ah, é embaixo né Tô ficando em maluco Teve um barulho de raio Tô sempre marcando com um A Aí dá pra fazer uma cobrinha Olha Só marcando por onde a gente tava passando Bora Pedro Aqui ainda tem saída, não marco aqui ó Não tem saída Caraca, velho Mano, será que algum gringo já entrou aqui, sei lá Bora eu falar com o Full Metro Vai sair daqui É Acho que é outro lugar sem saída aqui O Sting comprou uma moto, a moto desliga só Esse tem sorte Sem saída também O Instinct comprou o que? Uma moto, disse que a moto desligou Não sei o que que é rótulo, acho que deve ser balão Ah, acho que é balão Deve ter comprado uma CB meia cilindrada Imagina, eles encontram um bom Dá pra matar na faca Pô, até covardia um boss nessa altura do campeonato Não, mas ele tem sei lá Acho que achei interessante aqui Calma aí que eu vou pegar a missão Bota a maquininha aí, pelo amor de Deus Pera aí, deixa eu pegar a missão Eu já fiz o Guia Red Ball Pô Flash 150 Flash é o que? Que marketing? Putz, eu tava com artefato O meu trainer aqui O que você quer fazer aí, cara? Eu já fiz essa missão Quer ver? Tem o cara certinho que eu já fiz Eu já fiz ela Calma, 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 rapidinho Bota aí Eu perdi, morri, eu perdi elas Você tá lá nos testes Não tem nada aqui também não Acho que caiu a câmera Guarda aí Tira aí, tira aí Não, não tira não, não tira não Bota aí, bota aí, bota aí Bota, 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 bota Capaz de vocês Capaz de vocês tomar ban Capaz de vocês tomar ban Tira não, deixa aí, deixa aí É, eu também tô achando que esse lugar aqui não era pra vir não Mas nós vai ter muito chefe Vai vir aqui Pronto Pera aí que ela caiu no chão Cadê a minha espécie? Segura, segura Segura, segura Pronto, foi, bate lá Tem um container no chão aí Ó O corpo do Unrap tá aqui, ó O Eric falou que a gente vai tomar ban Que a gente não podia tá aqui É o lugar que não pode ir Quem arrisca não marca Aí eu travou o trânsito aqui Vai ter caído, sei lá Beleza, Eric é o dono do jogo agora Beleza Opa, tentei aqui, cuidado Porra, não é ruim Quase um portal o negócio Como é que vocês ganham essa ST? Eu não consigo ver Eu ando um pouquinho de lado assim, ó Que ela muda Ela dá tipo um brilhozinho de leve Ih, caralho Ih, rapaz Já era Galera, acabou a aventura Acabou Zeramos Ih, caralho, até morreu Morreu, morreu Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Pode cair aqui, né Vai acabar a bateria É muito difícil tirar a bateria aqui, né Morre 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 Tem uma sala Que a gente não vê aqui ainda não Só toma cuidado que o Rai Acho que ele vem Ah, tem portal aqui, ó Portal aqui, ó Marcar aqui Sala redonda Deixa eu botar aqui Sala redonda com portal Sala redonda com portal Não Quem vai ser o... Vamos ver se o... Bota um negócio no chão que eu vou Não, não Voltou? Fui Ah, já foi Ué, ele nasceu ali embaixo Fala aí, Caio Dá a coordenada aí O que que tem? Ele nasceu mais embaixo ainda Sim Caio Responde, Caio Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Aham É... Nasci numa sala meio estranha aqui Ela tem artefato Tem um artefato E tem uma pedra grandona Luminando aqui também Tem um cadáver Ah, esqueci Alguém pega mais um... O... O... Ela tá cheia de teia aqui também Pega aí o... 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 Ó, tem continuação aqui ainda Tem continuação Ih, fui parar em outro lugar Ida na mania Na mania Fui parar em outro lugar Fui parar muito longe Fui lá no lugar escurão aqui Onde é que eu fui parar? Meu amigo, aleatório isso aí, viu? Morri, morri Pera aí Não tira a maquininha não, what you're using Tira não Vou tentar me matar aqui Vamos pegar o portal então Vamos entrar nesse portal ali Não entra não Não entra no portal Não entra, não entra Mano, olha onde é que eu parei, velho WTF, velho Mano, mano, olha na live, onde é que eu parei? Mano, olha onde é que eu parei, velho. O lugar que eu tô, o lugar que eu tô, parece uma arena de bosta. O lugar é grandão. Mano, olha onde é que eu parei, olha na live. Mano. Vamos continuar aqui, Tiozinho, vamos continuar. Olha na live, onde é que eu parei? Tenta olhar na live. Mano, que lugar é esse aqui, velho? Tem, tipo, um negócio brilhando ali no meio. O que a gente faz? Sala desconhece. Tirei. Eu vou tentar explorar aqui, sozinho. Vamos continuar, Tiozinho. Ai, caralho. Vamos continuar. Vou tentar explorar aqui. Cuidado que eu morri do nada aqui, eu morri do nada ali. Tem um monte de teve, ó. Tentei aqui, ó. Eu morri ali, ó. Ficou no pontinho aqui. Aqui não pega não, aqui acho que não pega não. Morri. Pegou. Ih, fudeu. Onde que a gente vai nascer agora? Ah, morri. Morri o caralho. Eu tô com o pé do Caio aqui, eu acho. Que lugar? Que lugar é? Mano, eu não sei. Olha na live, pô. Meu amigo. Tô perdido. Cheguei, tá? Cheguei, tá? Cheguei. Caralho, que foda, mano. Onde é que eu... Mano, eu queria ter... Foi por aí que a gente passou. Tô indo, tô indo. Pelo menos a gente tá explorando no lugar perto, né? Mano, onde é que eu parei? Lá tem muita ardeação. Tá ligado. Ih, morreu. Morri, morri. Pô, me distrair com... Mano, eu vou tentar pegar o portal de novo. Eu vou tentar pegar o portal de novo. Oxi. Não, agora a gente nasce só no lugar aqui, por isso. Vou tentar pegar o portal de novo. Se liga. Deixa eu ver se eu caio naquela sala lá. Cai de novo na sala. Mano, a gente precisa mexer aqui, velho. Só que o portal tem muita radiação. Porra, fodeu. Vamos ali. Vou tomar dois anti-rádio aqui e vou na sorte. Pior que se eu cair aqui, eu quebro as pernas e eu morro. Ah, morri. Achei mais um artefato. Ok, alguém tem vida aí? Alguém tem vida aí? Cara, vida é uma coisa que ninguém tem. Vou pular no portal, hein? Se alguém conseguir entrar no portal e lá naquele negócio, a gente consegue... Tipo, um artefato brilhoso. Ué, eu nasci lá no outro lado, cara. Eu nasci lá atrás. Vou tentar cair lá de novo, só que eu preciso de life, velho. Na moral. Ninguém tem um medkit aí, não? Porra, tô longe pra caralho de novo. Vocês estão perto da entrada agora. Pode pegar aqui o negócio? Deixa eu ver. Não dá pra pegar. Vou rir. Mano, eu tô intrigado com essa sala, velho. Eu caí num bagulho cabuloso, velho. Eu não sei que lugar é aqui. Então, pô, lá deve... Tem uma radiação que tu não sabe, pô, de radiação lá. É onde, mano, é o inimigo do Jaspion. Mas a gente já sabe o caminho pra lá, então. Tem tudo marcado. A gente tem que voltar aqui depois. Vai naquele lugar. Morre, puta que pariu. Ah, não, velho. Olha isso, velho. Cadê tu, cara? Eu achei que isso é isso. Vixe, fica com você. Eu tenho que morrer aqui pra ir, velho. Eu queria passar aqui, velho. Morrer. Droga. E arruma um kit médico aí. Ah, você é fácil? Ah, você é fácil aqui? Eu já gostei. Eu morri lá na sala. Mano, se me arrumar um negócio... É, o portal aqui pra baixo, na esquerda, né? Pra onde eu tô. Não, é aqui não. O portal que a gente tava, ela pra cá, ó. Pra onde eu tô? Aqui, ó. Pra onde eu tô. Mas eu não tô dando sorte desse portal, não. Tô nascendo lá atrás, cara. Eu nasci lá dentro três vezes... Seguidas. Se me arrumar um negócio, acho que eu sigo lá. Só o problema é, tem anti-rádio? Se tiver anti-rádio. Preciso de anti-rádio. E daí? É uma radiação tremenda, velho. Tem que tomar a coisa e ir rapidinho e pegar. Pronto. Eu acho que não dá. Morreu. Eu não sei o que que é também. Olha, um pouco de raspão. Como é que isso me saiu? Eu tô naquela sala oval. Você tá em cima da gente. Ai, caralho. Fudeu. Tô numa sala aqui que... Ah, morri. É bom que só pode retornar de vocês aí. Caraca, mano. Esse lugar aqui... Ainda bem que eu tô gravando isso aqui, mano. Na moral. Tô na merda que nem o meu estamina não tá recuperando direito. Peraí, cara. Peraí, cara. É um blue ball aqui, eu acho. É, um blue ball. Vou ter que voltar lá no negócio, tá? Meio longe. Peraí aqui, ó. Aí, moleque. Depois não volta ali na... Depois não volta ali na entrada. Cata umas coisas ali e depois volta pra cá, a gente sabe. Vai, vai. Bora, bora, bora. Vai na frente aí, pô. Tem que escoltar. Eu não posso morrer, não. Ai, o que que é? É uma bolsa aí, cara. Eu não sei se tu viu nada aqui. É aqui e pra baixo aqui, ó. Vem pra cá. Opa. Tem, tem uma. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu tirar aqui. Tá falando que é pra cá aqui, ó. Meu mapa. Vira pra cá. Cuidado. Vai devagar, vai devagar aí. Vai tentar ir. Pra onde? Pra cá. Tem umas teias puras aqui, cuidado. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Teia. Acho que ele sem saída, tio. Ah, é. Tem aqui, ó. Tá marcando aqui pra mim, aqui. Cuidado. Tem uma teia aí, tem uma teia aí. Tem uma teia aqui, ó. Tema lá. Não tem uma teia aqui, ó. Tá vendo? Vai na... Peraí. Tô falando que é pra cá cara. Vê o mapa. O mapa pode estar lá em cima também. Calma aí, calma aí. Na minha frente. Vocês estão em cima. Tô vendo uma teia aqui cara. O portal tá ali cara. Eles estão em cima. A gente não veio aqui ainda não. Não, não foi pai. Ai. Caralho, que saldo é esse aqui? Nós veio aqui. Não, acho que não. Tem. Cuidado. Pera aí, tem um aqui. Aqui é onde é que eu fui parar. Aqui calma. Aqui foi onde é que eu fui parar. Tira a foto. Tira a foto disso aqui pelo menos. Será que se pular em mão? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Se a gente pular aqui pra trás também? Volta aí. Volta aí. Volta, volta, volta. Não tem nada não. Só tem esse caminho aí mesmo. Tem um portal ali embaixo. Morreu. Tô tentando... Tentando... Ah, tá, tá. Será que por aqui dá pra ir andando? Porra, tá meio foda isso aqui. Tô um bocado. Tô um bocado. Na hora que eu trisquei deu uma radiação em mim cabulosa. Vai correndo e pulou. Cuidado que tem um portal, viu? Cara, eu tô num lugar aqui que a gente não vê ainda. Perdi aqui. Então... Se eu pular aqui eu morro. Pô, a gente hoje não conseguiu chegar. Pera aí, agora tá pronto. Ué, tá brilhando em pouco então. E aí, então. Eu vou morrer na queda aqui Tô falando, ele é muito cabuloso Vamos pegar o portal aqui O portal vai pra onde? Peguei ali Peguei e morri, muito tarde a ação Volta pra voltar Acho que o ronjo tá bom O ronjo tá legal, vamos meter o pet Eu acho que o bicho queria chegar ali, mas não tem nada Tirou foto ali, Joseph? Beleza, pra gente mandar lá pro Aqui a coisa a gente vai perguntar, né? Pô, não tem nada ali Que porra é essa? Pergunta o que que tem aqui dentro mesmo Só tem pedra de NDP aqui Eu tô full perdido, eu não sei onde é que eu tô Também não, quero eu sair dessa porra aqui Também Tem um blue ball ali, eu posso fazer a missão dele Pera aí Acho que é blue ball, azul Bora pegar Eu vou fazer a missão dele aqui Pera aí A gente achou esses artefatos novos Era pra ter pelo menos um artefatozinho melhor ali, né? Nem nada Que pariu Pra voltar agora que é o foda A gente tá perdido aqui dentro Eu vou morrer Tô dando voltas e voltas aqui pra ver se eu acho que eu vou sair E o stash? O marcação de stash? Que tema? Tá lá embaixo Tá pra cá, ó Tá o... Vem junto, fala Me espera, me espera, me espera Perdi vocês, vou seguir achar um caminho aqui Vamos junto, vamos junto Ó, ele tá aqui pra baixo, ó Direção aqui Ele tá em qual direção? Ó, a gente veio daqui Tem umas marcações aqui, ó A gente desceu por aqui 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 eu acho que a gente já veio só pra passar Aqui tem uma marcação minha Tem um portal por aqui, eu acho É, aqui abre o portal Aí a gente veio por aqui, ó A gente voltou aqui Tem outra marcação aqui, acho que não tem caída Quer ver? Tem não Aqui tem meio cegão Quer pegar o portal? Boa de ver, vai ser um espada mais perto Todo mundo pega Calma aí, calma aí, calma aí Ah, é, por aqui ó, que a gente veio Pode vir aqui A gente veio por aqui, vai ter que descer É, tá tudo marcado aqui Aí Aí Vem devagar Por aqui, aí Baixa uma hora A gente tem que subir, não? Eu acho que... Agora eu não sei, vamos subir então Pra cá Pra cá Subir não tem subido não Aqui ó Aqui ó Subida aqui ó Corri, subiu Corri, correu Corri, correu Aí, peraí Onde? Cadê você Você tá falando? Onde eu vou tentar chegar perto de tu pra tu pegar minhas coisas Peguei aqui Deixa eu dropear um kit Aí, passei aqui Vai Subi daqui Deve ser pra cá Aqui Pra cá Acho que tem uma Decidinha pra subir depois Não é muito linear Esse mapa não Ah, a gente passou pela 6 Bora voltar pra 6 Cadê a 6? Tem que seguir o Sal Kenji A gente pegou Fica parado aí Tem que sair, né? Volta Tem um ali Não, fica aí, fica aí Porque a gente tem que ficar na chá a 6 Caralho, mas isso aqui é um maze de verdade Opa Vou morrer pra cá Tem um bocado de marcação Não estão me ajudando Tem muitos andares, né? É só andar não Aqui tem um negócio na frente, cuidado Opa, pegou Opa, pegou Boa, continua Aqui tem um bocado de marcação minha Opa, pegou A gente voltou pro mesmo lugar Pois é, cara A gente tá andando um circo Bonito Aqui, ó Sem saída Deixa eu lembrar Deixa eu... Que a... Sala com portal lá em branco Acho que é pra cá mesmo, cara Ó, um portal Tem um portal pra lá Nossa, que sai daqui , mano Tá, tá E aí A E aí E aí